Calo, 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 calo O auxiliar técnico James Freitas assume o time para o jogo contra o Boa Esporte em Varginha. Com pouco tempo para treinamento, a palavra-chave para ele é simplicidade. Eu penso que, assim, pela minha experiência, é o momento de a gente ser o mais simples possível, procurar passar isso para eles, de ir para o campo e ter ações mais simples possíveis. E todos que estão aqui são bons jogadores, por isso estão no Atlético. E acredito que se eles tiverem a tranquilidade e poderem atuar com mais naturalidade, os resultados vão acontecer e o desempenho vai melhorar. James falou de como a escolha do time titular pode variar de um treinador para outro. Em se tratando de pessoas diferentes, também é uma pessoa diferente de mim, existem preferências que são naturais. E deixou claro que o time que entrará em campo no final de semana dependerá também das condições físicas dos atletas. Eu vou fazer as minhas escolhas, junto com a comissão técnica, junto com todo o departamento, departamento médico, fisioterapia, em função também dessa situação de desgaste da viagem e da sequência de jogos. Ele sabe que terá um desafio importante no domingo, mas encara a partida com confiança e responsabilidade. É uma das prerrogativas do cargo que eu estou ocupando, assim como é do Luiz Calil, como é do Lucas, para os momentos que o clube tem a necessidade, a gente poder estar à disposição e ir lá e tentar dar conta do serviço. Então, é para isso que a gente se preparou a carreira toda, encaramos com naturalidade, tenho certeza que não só a mim, mas os demais companheiros da comissão. A gente vai fazer todo o esforço possível para reverter esse quadro e dar uma resposta principalmente para o nosso torcedor.